Oi gente, bom dia! Pilotando fogão mais uma vez para mais uma receitinha. Bom dia, gente! E hoje nós vamos fazer uma rosquinha sem farinha de trigo, gente. Essa rosquinha é de fubá. Então vamos para a receita? Vamos lá! Então, para a nossa receitinha, gente, nós vamos precisar de uma xícara de fubá, tá? Vamos precisar de quatro colheres de amido de milho, quatro colheres de sopa, vamos precisar de quatro colheres de açúcar, uma pitadinha de sal, tá, gente? Eu coloquei praticamente no final, tá? Uma pitadinha de sal para poder dar sabor, mais sabor aí nas nossas rosquinhas. Uma colher de sopa de margarina ou manteiga, tá? E um ovo. E nós vamos pegar... Ah, outra coisa! É erva doce, tá? Você põe a quantidade aí que vocês gostarem, tá? Porque fubá com erva doce combina super, né? Uma colher de sopa de fermento, tá? Eu aqui, depois que eu massageiei... Vamos misturar isso tudo, tá, gente? E vamos dar ponto com leite. Mas na hora que eu dei ponto com leite aqui, eu senti que a massa precisava de mais um pouquinho de fubá. O que que eu fiz? Peguei mais três colheres de sopa cheias e coloquei aqui na nossa receita, tá? Então nós usamos aquela xícara, uma xícara e mais três colheres de sopa cheias. Não é isso, Arthur? É isso mesmo. E continuei com a quantidade de leite ali até dar ponto. Lene, qual é o ponto? O ponto é quando ele solta, ele solta das nossas mãos, né? Soltou das mãos, você viu que dá pra modelar, esse é o ponto, tá? E vamos massagear bem, mexer bem, até agregar todo aí o nossos ingredientes. Soltou da mão, vamos modelar as nossas mosquinhas. Eu tenho uma pergunta pra você rapidinho. Você gostou de fazer essa receita? Eu gosto de fazer sempre as minhas receitas. Eu gostei de comer, porque essa receita fica muito boa. Então vamos. Eu acho que merece o like, não merece? Merece. Eu já queria cortar ele, porque eu já sei que ele faz isso, já ia eu falando. Então, gente, deixa seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho pra que vocês recebam todas as notificações daqui. E me sigam nas minhas redes sociais também. E façam, se vocês fizerem, postam a foto lá no meu Instagram, que eu terei o maior prazer em repostar, pessoal. Tá bom? Então é isso. E compartilhem bastante, tá bom? Então agora vamos pra modelar as nossas rosquinhas. Então eu pego uma porçãozinha, faço aquele enroladinho, né? Tipo uma tripinha. E eu fiz ela bem bonita, porque depois que eu fiz ela assim, desse jeito, abri bem, eu dobrei a rosquinha, e depois dei uma leve torcida nela e ficou tudo de bom. Você na hora de enrolar, gente, vocês vão sentir assim um pouco de dificuldade, porque vocês vão ver que ela vai de repente quebrar, né? É por causa da massa. Mas você tem a paciência que vocês conseguem. Olha, a minha quebrou e eu voltei a fazer. E isso pra mim é uma terapia e eu acho que pra vocês também. Porque cozinha é isso, é paciência, é dedicação e é amor. E quando a gente tem amor no que faz, a gente não vê dificuldade, né, gente? É verdade, eu gostei, hein, mãe? Então, depois das rosquinhas prontinhas, modeladinhas, vocês vão pegar um tabuleiro, tá? Vão untar, untar bem, e vamos levar pra assar. Aí vocês vão me perguntar assim, mas Lene, como eu sei que tá assado? É da mesma forma, gente. Se vocês tiverem o forninho, o forninho ele tem a válvula, né, aquele, o nome daquele negócio, eu esqueço, né? Em cima e embaixo, ele esquenta em cima e embaixo. Se você, sempre quando eu, sempre quando eu ponho pra assar, eu ponho pra assar em cima e embaixo. Mas quando eu vejo que embaixo já está moreninho, eu vou lá e olho, dá o tomzinho que eu quero. É, não pode ficar aquele moreno de queimar. Aí você vê que se tiver moreninho embaixo já tá bom. Aí você muda, é resistência lá do negócio. Aí vocês mudam só pra cima, pra poder assar em cima, ficar moreninho do jeitinho que vocês querem. E pronto. Essa rosquinha tem uma dica aí. Vocês esperam ela esfriar, tá? Pra depois vocês consumir e vocês vão ver a crocância dela. Quantos minutos, Lene, até adorar, gente, varia de 30 a 35 minutos, dependendo do seu forno, tá bom? E ela fica crocante depois que esfriar. E desmancha na boca? Desmancha na boca, é super. Ela é maravilhosa e eu sei que vocês vão gostar. Já quero fazer pra tomar com um cafezinho. Aí é rapidinho, gente, né? Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo e até a próxima receita.